Música Os lenses são felinos de médio porte e medem em médio o dobro do tamanho de um gato doméstico. Possui uma ampla distribuição geográfica, mas estão presentes apenas no hemisfério norte. São ótimos caçadores e poucas presas escapam de suas garras retráteis que são altamente afiadas. Habitam vegetações densas e matas fechadas, sendo um dos animais mais incríveis de serem notados. Como todo carnívoro, os lenses têm preferência por pequenos animais como ratos e lebres. E caso abata uma presa de grande porte, ele a levará para o meio dos arbustos e a esconderá. Então ele voltará dia após dia até consumi-la por inteira. Hoje eu separei alguns dos melhores ataques de Lince. Se você gostar, se inscreva no canal e deixe um like. Então, vamos começar. Lince ataca Coyote Nesse vídeo, o Lince estava tranquilamente atrás de uma presa quando Coyote resolveu aparecer. Então, o gato do mato o ataca apenas com seu instinto. Vejam que o Coyote nem percebe que o Lince já estava o aguardando. E lhe acerta um belo golpe, mostrando ser mais valente que o Canídeo. Já nesse vídeo, o Lince estava escondido esperando a chegada do Coyote, que nem notou sua presença. Vejam novamente que ataque mais impressionante. Esse Coyote também não teve boa experiência ao enfrentar o Lince e acabou sendo derrotado. Lince enfrenta a Puma. Todo mundo sabe que a Onça Parda é um dos felinos mais valentes das Américas. Acontece que os Lince também não são de fugir de uma boa luta. E não se intimidando, partiu com toda a sua força para cima do Puma. O Puma em si não conseguiu revidar e acabou recuando. Então, o Lince aproveita para aplicar mais um golpe. O Puma até que ameaçou revidar, mas não passou de ameaças. Nessa batalha, o Puma não foi paro para o Lince, que acabou sendo vencedor. A Cascavel é uma das cobras mais venenosas do Brasil e do mundo e se atingisse o Lince, provavelmente ele sairia morto. Contudo, o felino é muito mais veloz e não deu chance para a Cascavel. Então, ele começa a lhe aplicar alguns golpes na intenção de abatê-la. E após abatê-la, ele foge para um lugar seguro onde fará o banquete. Lince ataca a Servo. Os Lince não tem costume de atacar animais de grande porte, a menos que os alimentos estejam escassos. E muito provavelmente foi o que aconteceu nesse vídeo, onde o Lince precisou abater um Servo bem maior do que esse mesmo. Vejam a valentia do Gato Selvagem, que não se intimidou com o tamanho. Lince ataca a Lebre. A Lebre é um animal muito veloz e corresponde a mais de 90% da alimentação de um Lince. Nesse vídeo, você vê um ataque impressionante, onde o Lince parecia saber que a presa estava se aproximando. Vejam como ele abate a Lebre como se estivesse no gol esperando um pênalti. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti